Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Está começando mais um novo repórter Hoje com um tema difícil, um tema polêmico Um depoimento de uma menina que saiu corajida de um país dela Por que ela fugiu? O que ela quer no Brasil? O que ela espera nesse país? Bom, Samala, o Luiz da Paula pode entrar Por favor, toda a musiquinha para dar contada Hora, toda a música Programa ao vivo, já está cortando a roupa Para quem está morajida, você está bem feliz, né? Para quem fugiu do país, o que vai fazer porra? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ela não fala, ela não fala farinha, é tradução frimitânia Boa noite Então, boa noite 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 Eu quero ensinar praia, eu sou o rosto negra, puro, é de arma. Qual foi a causa? Desemprego. É triste, é história, é triste, é história. Um aplaude. Eu não estou trabalhando? Não, acho que. Coisa, estou hoje, trabalha hoje. Eu não acho que não, acho que não me traga, não me ensina. Eu não me ensino nada. Ah, é muuuu. Carrefour. Carrefour. Não, é macinadora, sabe? E por que você... E depois, caiu seu cabelo na muga? Que? Se eu não me trago, não macho. Eu não me enlarei. Ah, eu só sei que é, molequeira. Que é? Peruca. É peruca. Então, vai procurar também, vai por mim pra trás, só por mim. Não, não. Eu consigo fazer uma coisa. Por que vocês escolheram o Brasil pra fugir? Eu disse, sério. O Brasil não me enlarei. Não, não, senhor. Que palhaçada. Que palhaçada. E você? Você me falaram que vai ter um trabalho aqui, você não conseguiu lançar tua música porque é um país fascista, né? Não dá pra ver as mulheres. Tem um trabalho pra lançar aqui. Tem um trabalho pra lançar aqui. O que você tá falando agora? Pelo rápido. A senhora de vergonha. O que mais você tá morando aqui? Só não vai errar. É porque você não é mandada, a tua história não vai quer. A traúra é. Onde é? A traúra é, se você não quer. A menina curtil de lá pra bolar e na queda. E Rui vai tentar lançar um trabalho. Toma mais Lá. E vai na queda também quando trabalha. Aonde? A empranada aqui, se eu não ir, se eu não... Aí tá, uuuuuuuuuuu. Ó os mita? Puta. Qual é o meu papau? Seu Manu, linda, se eu falo do meu papau. É publicamente. Bem nervoso. Vamos lá, então tem um trabalho aqui pra você. Tem um trabalho aqui que eu tô fazendo aqui no Brasil, que é bem brasileiro mesmo, que é o livro de judô. É o livro de judô. É o livro de judô. E da parte de judô. E é? Funk. Ah, você faz... Você não tá funk? É. Você pode, você trouxe um LP? Eu sei pra você finalizar. Vamos lá, quem é o Bill Funk da Ana? Ah, então por favor, vamos ver um pouquinho. Na arte do sexo, pode crer que eu me esculacho? Eu faço como que ele goste de dar ombro, um de cabeça, babá. Ai, aplauda! Eu sou o novo repórter lá. Você é maravilhosa. Fique agora com o Roberto Mundial. Não, não, não. Não, não. Não, não.